E o Cidade Alerta segue nessa segunda-feira, falando ainda do saldo do grande evento, o pessoal tá voltando aos grandes eventos, né, depois desse tempo aí parado de pandemia, e o pessoal tá aprontando como nunca. E olha só, parabéns pro pessoal do 42º Batalhão. Vem aqui Mônica Novaes, coloca a Mônica na tela comigo, e ela vai falar sobre o caboclo lá que foi preso, com 80 celulares, provavelmente furtados e roubados ali durante o show. Conta a história pra gente, Mônica. Olha, Branquinho, se 80 foram encontrados apenas com um receptador, imagina quantas pessoas não foram roubadas aqui na central de flagrantes, a movimentação, ela tá intensa. O Marco Antônio, ele vai mostrar aqui, tem algumas pessoas que vieram, né, até o local, dá uma olhadinha, se identifica o celular, essas moças, que estão aqui, elas estão tentando procurar, o pessoal por enquanto tá preferindo não aparecer, não mostrar o rosto, muita gente vem aqui e não consegue achar o aparelho, sabe? Eu vou conversar agora com o Tenente Tiago Chaves, do 42º Batalhão. Tenente, boa noite. Boa noite. Nesse caso, vocês pegaram uma pessoa e ele confessou ter pago essa quantia pra comprar esses celulares, ele também, ele fala se ele participava desses furtos? Bom, esse indivíduo, ele nos informou que tava ali de bobeira, ali na porta do show e, segundo ele, não foi pra entrar nesse show e tava com 20 mil reais dentro do carro. E ali foi abordado por alguns indivíduos que chegaram e perguntaram pra ele se ele gostaria de comprar alguns aparelhos celulares. Ele informou que sim e disse que tinha 20 mil reais e, segundo ele, foi com esse dinheiro que ele comprou esses 80 aparelhos celulares. Agora, o senhor tava mostrando ali pra gente, né? Tem muito celular caro, de marca cara, celular aí que pode ser avaliado em até mais de 10 mil reais. Se a gente fizer uma conta por baixo aí, vamos supor, cada um a 2 mil reais, é um prejuízo grande, né? E ele teria pago esses 20 mil. É um crime grave a receptação. Isso, com certeza. Esses celulares aí, tem alguns celulares, esse mesmo que está sendo mostrado, ele sozinho vale mais de 10 mil reais. É um celular de última geração. Então, por baixo, jogando muito por baixo esses celulares usados, eles valeriam mais de 100 mil reais, com certeza, numa venda de varejo. E a todo momento a gente vê, alguns proprietários tentam fazer algumas chamadas, já tem celular aqui que tá bloqueado, provavelmente eles já teriam conseguido bloquear esses aparelhos de ontem pra hoje. Dispositivo, quando eles fazem o furto desses aparelhos celulares, eles deixam consigo o chip. E é através desse chip que eles fazem a recuperação da senha. Então, nós tentamos aí, nós colocamos, a nossa equipe colocou os chips novamente, e todas as pessoas que estão ligando nesses aparelhos que ainda não foram bloqueados, nós estamos atendendo e indicando que eles venham até a delegacia de polícia, como foi informado anteriormente. Possivelmente não deva ser hoje que vai ser feita essa devolução, até porque esses aparelhos têm que ser, alguns deles, periciados, pra que seja verificado qual que é o e-mail, que é o endereço desse aparelho de telefone celular aí, que é através dele que é feito o bloqueio, e através dele que é lançado no sistema esse telefone como queixa de roubo ou furto. Eu vou pedir licença pro senhor um pouquinho, vou chamar aqui o gerente de uma loja, tava participando ontem do show, tava ali pra curtir, né, levou um celular, qual foi o celular que marca, assim, qual o valor que você, não precisa nem falar a marca, mas quanto que você pagou nesse seu celular? Olha... Pelo menos 7 mil reais. Falar de rico, rapaz. Prejuízo grande. Muito grande. Você percebeu que tinha sido roubado, achou que tinha perdido esse aparelho? Erradinho caro. Como tava uma confusão muito grande, na hora eu não percebi. Aí eu tava indo no banheiro, aí eu cheguei no banheiro, eu fui perceber, coloquei a mão no bolso, falei, não, você perdi o celular. Mas não tinha mais nada o que fazer, né, porque tava muita gente. Erradinho caro, Mônica. Mas parece que já tinha desligado o celular, tava desconectado. Aí hoje eu rastreei de novo, tava desconectado. E Branquinho, ele contou que conseguiu, num dado momento, localizar, né, esse localizador, esse GPS que os celulares têm, onde é que deu? Lá na 44. E você chegou aí lá? Fui lá, na mesma hora. O que vocês sondaram por lá? Falei com todos os seguranças, falei com muita gente, suporte, ninguém conseguiu achar. Eles disseram que tinha uma turminha por lá? Sim, falou que tinha uma turminha lá, meio estranha. E agora, aqui, você já deu uma olhada, entre esses 80, 80, perdão, você achou o seu aí? Não, não está aqui. Está aqui. Então, boa sorte pra você, né? Muito obrigado. Que seja localizado. Eu volto a falar agora com o Tenente Tiago Branquinho, só pra ele dar um recado muito importante, quem esteve no show, quem vai em grandes eventos, né, e acha que perdeu, não tem certeza se foi furtado, porque é aquele mal leve, né? Precisa registrar uma ocorrência, até pra ajudar o trabalho da polícia futuramente. Por que que é essa importância, Tenente? Bom, na caixa dos aparelhos celulares, e na nota fiscal também, tem um número chamado IMEI. E é através desse número que você vai entrar na delegacia online, vai fazer o registro, porque sem esse registro, alguns desses aparelhos aqui vão ficar guardados nos arquivos da polícia civil, porque não vai ter um dono, não vai ter um crime vinculado a esse aparelho celular. Então é muito importante que todos, até mesmo aqueles que acham que perderam os aparelhos de telefone celulares, por conta da destreza desses indivíduos que fazem esses furtos, a pessoa às vezes acha que perdeu e esse indivíduo furtou, que faça um registro pra facilitar o serviço da polícia civil. E redobrar o cuidado, né? A gente sabe que muitos eventos, muitos shows aí, muita aglomeração ainda vai ter, né, Branquinho? Isso vai ter, tá só começando, as atividades estão voltando, show é bom demais, ninguém tá falando que é ruim não. O evento é organizado, o evento foi sucesso total, eu sou fã demais da dupla Henrique e Juliano, sou fã mesmo, desde quando não era nem famoso ainda, quando estavam começando. O evento vai continuar e não é o primeiro show, não, agora a temporada de shows aí vem com tudo. E aí, Mônica, eu queria que você perguntasse pra ele se, na primeira abordagem ali, lógico que pra polícia ele vai entregar isso aí, se na primeira abordagem ele revelou ali mais ou menos quantas pessoas, porque isso aqui é uma quadrilha, quantas pessoas podem fazer parte disso aí, né, se esse pessoal se espalhava ali pra furtar, e se tem outros receptadores além dele, porque se o celular desse menino não tá aí, eles devem ter levado muito mais celulares, né? O Branquinho tá querendo saber, tenente, se esse homem que foi preso, ele não tinha passagens pela polícia até agora, né, se ele revelou quantas pessoas se reuniram ali pra acabar promovendo todos esses furtos, se outros receptadores atuam com ele, ele entregou alguma coisa? Como eu disse anteriormente, ele tem a história cobertura, então, com certeza ele tá mentindo aí, ele faz parte de uma organização criminosa, mas isso fica a cargo da Polícia Civil, e pela competência da Polícia Civil, eu garanto que todos os outros envolvidos serão presos. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho, então, dos policiais militares do 42º Batalhão, a gente agradece aqui o tenente Tiago Chaves, e fico alerta, vai pra show, toma o máximo de cuidado, porque o pessoal, a mão leve demais, Branquinho. É o mão de macaco, puro e dito. Agradeça ao pessoal da Polícia Militar, pessoal do 42º.